Música na EF Música Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai mandando, vai, vai Vai mandando, vai, vai Vai, vai, vai mandando no passinho do Romano Para, trava no passinho do Romano Para, trava a Iaguinha tá lançando Para, trava no passinho do Romano Para, trava a Iaguinha tá lançando assim Ô Dieguinho, no passinho do Romano Ô Lelezinho, no passinho do Romano Gugu Carlinho, no passinho do Romano Ô Caiozinho, no passinho do Romano É assim ó Vai mandando, vai, vai Vai mandando, vai, vai Vai mandando no passinho do Romano Vai, vai, vai Vai mandando, vai, vai Vai mandando, vai, vai Vai mandando no passinho do Romano Vai, vai, vai Para, trava no passinho do Romano Para, trava a Iaguinha tá lançando Para, trava no passinho do Romano Para, trava a Iaguinha tá lançando assim ó Para, trava no passinho do Romano Para, trava e aguinha, tá lançando assim, ó Ô Diego, no passinho do Romano Ô Lelezinho, no passinho do Romano Gugu Carlinho, no passinho do Romano Ô Caiozinho, no passinho do Romano, assim, ó Vai, 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 vai